Começa a ter um pouquinho um pouquinho mais de gracinha, se engraçar um pouco mais na rota superior. Foi vista a movimentação. Tá, que é... Que Deus! Mas não deu nem tempo de ir... Ah, Colossumus! Não vê na real, né? Porque tem ali as detectoras. Vamos ficar ligado! Tomou muito dano, tentou roubar! Pega, Colossumus! É ladrão esse Revolta! Temos briga, linha de frente da Cash e do Jojo. O Aralto ainda não foi feito, a Revolta entrou. Vamos ver com quem fica. O Saci mandou o Jojo embora. Skybat chega por trás do time da Red. O problema é que ele dorme em serviço. Sozinho vai sendo obliterado e abatido pelo Guigo. Dentro de outros campeões muito bons de cerco, olha só. O Saci também tá por aqui, tem quem... Tem aqui o que o Revolta foi lá quase dentro da base. Buscar o Brucer. Ainda assim ele vai sair do vivo. Quem tá no perigo é o Jojo. Acaba de ser abatido. Caiu também ali o Forlan. O time da Red vem passando por cima, Colossumus! A segunda vai pra conta. A galera da Red passou o carreto e vem pra cima com tudo. Pra poder dar o GG! Vitória na Red! Um operation que eu não sabia exatamente o que o Guigo tava fazendo. Não ameaçava o Fear, por exemplo. É, exatamente. Ixi, qual que difícil. Teve que usar o Flash. Foi atordoado! Tem pings na Red na parte inferior. Pode ser que eles queiram ir pra cima do Trigo. Já foram. O Trigo já tomou um monte de dano. Ele é jogado pro alto. Castigado, estunado e eliminado, Colossumus! Continua o avanço à Red. Eles querem caçar o Erasus, mas o Cataclisma acaba com isso. Morreu foi o loop. Tenta o Revolta. Garante já Double Kill o Saci, meu amigo! E a outra vai pro Revolta. Revolta cola. A Red quer o Dive. Não vai chegar onda de Minion. Não vai chegar. Então eles vão pra cima. Revolta acertou onda Sônica. Garante o abate. Tanca torre! Sai vivo do limite! O Revolta! Tem praticamente replay? Tem de novo. É o replay da jogada. O Skywaf já apanhou demais! Encaixar o combo. O Gigo toma bastante dano, então ele tem que recuar. Falando em dano, olha o Fear. Tomando aquela marretada. Faz o que pode. Foi uma boa troca, mas ele toma um prejuízo. O Flash é a Kill do Yodão! Dei responder, mas eles não sabem do Revolta. A resposta do Revolta é menor, hein? O Flash, Revolta já entrou. O Túlio vem na sequência, conseguiu atordoar. O Flash também do Revolta pra sair. O Túlio tá na alma mesmo. Com o golpear, ele não consegue sair vivo. Verte apanha, recupera a vida. Vem na sequência, mas é abatido o Colossus. Do outro time, da equipe da Favre, o Midi, Saci. Olha o Saci, quase que ele derrete. Mas tem teleporte da Red chegando. Eles vão tentar o Rengage. É o Avenger. O Vavel salvou por enquanto. Cospe o Furies no colo do Avenger. Pela selva do adversário. O Avenger joga a garra. Só que o Túlio toma muito dano. Tem que sair. Você tem que medir os recursos num confronto tão complicado. Revolta em cima do Furies. É muito dano. E na sujeira. Que vai sendo dada pra eles. O Evrote gastou ultimate no Revolta. Não converteu nada. O Túlio foi encontrado. E na Mega Super Bomba Deluxe. É, mas na semana passada o Gigo tinha uma Irelia gigante também. Aqui tem o Saci. Prenderam o Verte. Ele já tomou muito dano. O Flash dele dá de cara na parede. E ele vai ser neutralizado. Da torre, meu amigo. Ela já caiu. O Avenger é cercado. Túlio usa o Cataclisma. Trava ele por ali. Ganha muito tempo. Tem a entrada do loop. Vem chegando o Revolta. O Evrote tenta escapar. É provocado. Toma muito dano. Abatido. Na sequência o Avenger é quem morre. A Falco cobra. O problema é que a Red continua por ali. E tem o Gigo vencendo o jogo. Já caiu o inibidor. Torre no Nexus. A segunda torre pro chão. Saci e Gigo vão destruindo tudo, meus amigos. É GG. Vitória da Red.